Música Você pode fazer muita falta na sua família Mãe, põe de novo A cada três mortes no Brasil, duas são de homens Previna-se, faça o plano vida do homem Unimed Mais de 1.200 médicos Atendimento em todos os hospitais Para viver o futuro é preciso saúde no presente Música